Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje vai ser mostrando meus perfumes da natura. Eu gosto muito de perfumes, né? Eu não sou viciada porque eu consigo me controlar, mas eu gosto muito. Então eu vou começar mostrando os body splashes, tá? O primeiro que eu vou mostrar é esse daqui, ó. Ele ainda está na embalagem antiga, faz bastante tempo que eu tenho ele, mas ele ainda está aqui, ó. Bonzinho, perfeito estado, o cheiro ainda está o mesmo. É, gruda na pele do mesmo jeito. Esse é o de ameixa e flor de cerejeira. Ele tem um cheirinho bem refrescante. Eu consigo sentir que ele tem um cheirinho mais suculento, né, por causa da fruta. Mas ele também tem essa refrescância, essa leveza do floral. Não é um cheiro muito forte, não é um cheiro muito doce. Eu acho que ele é perfeito pro dia a dia. E o próximo que eu vou mostrar é esse daqui, ó. Ele também é da linha Todo Dia. É o Flor de Lis. Ele tem um cheirinho totalmente floral. Porém, eu acho ele forte. Então, assim, se você é uma pessoa que é um pouco sensível pra cheiros, eu acho que você não se adaptaria a esse daqui, porque eu achei ele forte, tá? Teve uma época que eu estava utilizando muito ele. Eu utilizava ele quase todos os dias. E eu quase enjoei dele, porque teve um dia que eu até comecei a sentir um pouquinho de irritação na cabeça, né? Querendo dar uma dorzinha de cabeça. Mas eu parei e uso com cautela agora, né? É uma delícia. Não tenho o que falar dele. Eu acho ele muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Porém, ele é forte. O próximo que eu vou mostrar é esse daqui, acerola e hibisco. Essa embalagem também é muito linda, né? Olha essa cor. Também muito cheiroso. Esse aqui, quando eu sinto o cheiro dele, chega d'água na boca. Porque ele é muito refrescante. Muito. E assim, né? Ele é uma mistura de frutal, né? Porém, um frutado azedinho com o floral do hibisco, né? Eu sinto aquele docinho, né? Lá no fundo, que eu acredito que é do hibisco. Mas eu sinto mais esse frescor, sabe? Da acerola. Ele é muito, muito cheiroso. Ele é uma delícia. Pra utilizar no verão, imagina aí, meio dia. Aquele calor. Você toma um banho. Coloca uma roupa bem fresquinha. E quer passar um perfuminho pra ficar cheirosa, porém mais refrescante. É esse. E ele é ótimo. Pra usar no verão, ele tá sendo um dos preferidos. Esse daqui é o ameixa e flor de baunilha. Outro frutal, né? Com toquezinho de floral. Ai, esse aqui é o meu preferido. Sério. Ele tem o doce, né? Da flor de baunilha. E também tem o docinho da ameixa. Porém, eu não sinto uma ameixa muito doce. Eu sinto uma ameixa agradável. Então, eu conseguiria utilizar ele no verão, mas também consigo utilizar ele no inverno. Eu acho ele bem pesado por isso também, né? E de todos, esse aqui ele é mais atraente mesmo, sabe? E mais sensual. Inclusive, esse aqui eu tenho até o hidratante corporal. Agora, vamos para os perfumes. Olha que embalagem. Essa embalagem é muito chique. Esse aqui é da linha Ecos. Esse é o Magia da Floresta. Esse perfume, para ser bem sincera para vocês, ele não faz muito o meu estilo. Quando eu comprei ele, era uma época que eu não me entendia muito bem, né? Quando eu cheirava o perfume, que eu já achava cheiroso ou agradável, eu já queria, né? Assim, não que eu comprasse, mas eu queria. E foi justamente o que aconteceu com esse, tá? Eu acho ele muito cheiroso. Ele me lembra muito um perfume que minha mãe usava há um tempinho atrás. Então, quando eu senti o cheiro dele, meio que me remeteu àquele anterior que ela usava. E com esse eu quis, né? Eu acho ele cheiroso, mas eu não acho que ele é do estilo que eu gosto de usar em mim. É tipo perfume masculino. Eu acho perfume masculino uma delícia. Um dos melhores. Porém, eu não gosto de usar em mim. Eu sinto ele amadeirado. Totalmente amadeirado esse aqui. E eu sinto ele doce também. Eu sinto um docinho lá no fundo. Misterioso, atraente. Ele não é ruim. Eu acho ele cheiroso. Porém, eu não conseguiria utilizar ele assim muito no dia a dia. Não conseguiria utilizar ele no verão. Eu acho que eu consigo utilizar ele mais no inverno, à noite, né? Pra sair pra alguma coisa mais formal em si. Eu já utilizei ele na igreja. Eu não me arrependo de ter comprado ele. Porém, eu não uso muito. O próximo também é da linha Ecos. Esse daqui, ó. Esse é o Pitanga. Ele é totalmente frutal. Ai, eu amo. Esse aqui... Esse aqui também é um cheirinho de infância. Minha mãe também usava muito esse daqui quando eu era criança. Ele tem um cheirinho bem refrescante. Bem... Eu sinto ele suculento. Esse aqui é aquele tipo de perfume que você utiliza no verão, no calor. Esse aqui é uma delícia. Eu amo um dos meus preferidos. Eu lembro que quando eu era criança, eu sentia cheiro de Guaraná. Nesse daqui. Um dos meus preferidos. E sem contar que o preço dele é maravilhoso, né? Dura na pele, cheiroso, enfim. O próximo é esse aqui, da linha Luna. Esse é o Luna Fascinante. Eu acho essa embalagem muito linda, ó. E o cheirinho... Hum... O cheirinho é uma delícia. Eu sinto ele, ó. Doce. Ele é um chipre. Eu sinto um pouco de cítrico. Porém, não é muito. E sinto um pouquinho doce também. Aí, o próximo é esse aqui, que também é da linha Luna. Esse aqui é o Luna Valentia. Ele é bem mais forte. Bem mais noturno. Bem mais marcante. O outro é marcante, mas esse aqui é mais. Esse aqui também é um chipre. Eu sinto mais um amadeirado do que naquele. Porém, esse aqui eu também sinto uma madeira doce. Aquele lá tem notas roxas. E esse aqui também tem. Pelo menos eu sinto umas notas roxas. Esse aqui eu acho que a embalagem descreve super bem esse perfume. Quando você olha pra essa embalagem, pelo menos eu, eu imagino um perfume marcante. Um perfume noturno. Mais forte mesmo, né? Mais amadeirado. Não recomendo usar durante o dia. Eu já fiz a besteira de utilizar ele durante o dia. Assim, besteira não, né? Mas enfim. Eu lembro que eu fui pra cidade vizinha. Acho que foi uma consulta. Acho que foi uma consulta que eu fui. E era a tarde. Eu acho que era umas 3 horas. Eram umas 3 horas. E eu fui de transporte público, né? Então assim. Tava um lugar abafado. Sol. Muita gente. Então imagina um perfume desse. Forte. Desse jeito. Um lugar desse. Eu sentia o meu próprio cheiro. Assim, eu gosto de sentir o meu próprio cheiro. Quando eu boto um perfume que eu fico sentindo ele. Aí eu falo, esse aí é top. Esse é bom porque eu prova que eu tô sentindo, né? Mas assim. Esse eu tava sentindo. E eu tava me incomodando. Eu tava achando ele muito doce. Então eu ficava pensando. Se eu tô incomodada. Imagina quem tá ao lado. Né? Porque quem... As outras pessoas sentem mais forte do que a gente. Nosso próprio cheiro, né? Então. Se tava daquele jeito assim pra mim. Imagina pra pessoa que tava ao lado, né? Imagina o que a pessoa deve ter pensado. Ele é pequenininho assim, ó. Mas não subestime, viu? Não subestime. Bote pouco. Porque se você não gosta de perfume forte. Você vai se sufocar. Vai ficar sufocadinha com ele. O próximo é esse daqui. Que é da linha Crisca. Esse Crisca é o Crisca Shock. Ai, eu amo esse perfume. Sério. Quando eu comprei. Eu... Assim, né? Eu tinha um certo preconceito. Porque quando eu era criança. Eu utilizei aquele... É como se fosse um body splash dos perfumes, sabe? Eu usei do tradicional. Eu lembro que quando eu usei, eu não gostava. Ai, quando eu vi isso aqui. Tava uma promoção muito boa. Então eu quis experimentar. Ai, eu olhei algumas resenhas. E pelas resenhas, eu ia gostar. Ai, eu comprei. Ele na dúvida e na expectativa. E quando chegou. Por incrível que pareça. Foi um dos que eu mais gostei. É açúcar. Eu sinto muito, muito o cheiro doce nele. Tem notas de algodão doce. E eu consigo sentir que é algodão doce. Que é açúcar puro. São as notas frutais. É porque eu não sinto muito um cheiro de fruta. Eu sinto ele mais doce mesmo. Eu não sinto muito uma bala. Mas eu sinto açúcar. Doce. Algodão doce. Ai, eu amo. Agora que engraçado que, assim, ele é um doce. Mas eu consigo utilizar ele durante o dia, sabe? Eu não sinto a necessidade de utilizar ele só em dias frios. E o próximo é esse daqui. Ele é o humor próprio. Esse daqui é um que eu tinha muita curiosidade em sentir o cheiro dele. Porque, assim, eu acho essa embalagem muito linda. Olha essa cor. Eu sou o tipo de pessoa que se apaixona pela embalagem. Porque ele tem notas de frutas vermelhas, né? Essas frutas mais vermelhas, tipo maçã, cereja, framboesa, enfim. E eu gosto muito dessas notas. Quando eu sinto esse aqui, a primeira coisa que vem, a primeira, é uma cereja refrescante. Primeira coisa que me vem. Agora que é assim, eu sinto ele um pouquinho alcoólico, sabe? Eu sinto um cheirinho de industrializado. Toda vez que eu sinto, eu penso que eu tô sentindo o cheiro do ferro. Sempre. Eu esperava mais, sério mesmo. E por último, esse aqui também é da Linha Humor. Esse é o Humor Online. Esse aqui é o meu preferido. Ai. Eita, sério. Esse daqui, ó. Chega na água na boca. Esse perfume é uma delícia. Uma mistura de coisa boa. Porque ele é bem cítrico. Bem frutado. Eu amo perfume frutado. Ele é uma mistura. Uma salada de frutas tropicais. É basicamente isso que ele é. Eu sinto pitanga. Eu sinto ele um pouquinho... Eu acho que eu sinto uma manga nele também. Eu não sei se tem manga não, tá? Mas eu sinto uma manga. Eu sinto uma manga não muito madura e também não muito verde. Sabe aquela manga que tá ali no meio? Sabe, meio de vez. Não tá nem verde e nem tá madura. Sabe? Nem laranja. Ela tá amarelinha. Com um pouquinho de doce. Bem pouquinho mesmo. Só é o docinho da fruta. Sabe? Não é aquele doce de balão. Docinho da fruta. E essa embalagem? Olha que embalagem linda. Laranja. Já vem ficando verde. Fica esse azul. Que eu amo esse azul aqui, ó. Amo, amo. Essa embalagem é muito linda. E o cheiro? Melhor ainda. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Música